É batalha pra grita sangue! Sangue! Boa noite pra geral, hein? Boa noite! Pra disfarçar o mec Boa noite! Aí! Conheço o ditado de todas as mães, cê não me mata Mec, você é homem ou uma porção de batata? Diz aí, meu camarada Enquanto eu vou fazendo a rima bem improvisada Sabe por quê? Contra o cante, pede ajuda Mec, nem tendo esse vulgo, você estuda Aí você perde, e você veste o traje Esse é o Mec, e vem rima de mequiagem Aí não dá, cê tá ligado? É improvisação Mec, leva essa surra na promoção Falou? Porque é de hoje, de terça-feira Meu mano, infelizmente, você só dá besteira É o Mec, lanche feliz, que assim persiste Infelizmente, você rima e eles ficam tristes Mano, eles ficam tristes, então se liga na prosporta Eles ficam tristes ouvindo o mano tanta bosta Assim eu vou mandando que o bagulho é muito bom Eu gostei do Mec, é agora e eu vou te matar, Tiju Eu vou matar, o bagulho é bem reprimente Eu caguejei meu mano, desculpa, foi de repente Minha mente tá abrindo e eu já vou evoluir Vou te zoar pra caralho, mano, você vai cair Eu mando um papo reto, então se liga e se mete Vai chegar em casa e vai falar, mãe, perdi pro Mec Assim eu tô mandando que o bagulho é muito louco Então se liga, volta pra casa, que tu é um baba robo E aí, vamos lá pra votação, certo? Barulho pras rimas do Cante Barulho pras rimas do Mec 1 a 0 Cante, Mec recomeça Quem quer batalha boa grita sangue Barulho pras rimas do Cante Eu mando um papo reto, então se liga no meu papo Fala aí como vai ser, volta pra casa, derrotado Então eu vou falando que o bagulho é muito louco Vai voltar, é derrotado mano, é um bagulho louco Assim eu vou mandando, vou mandando, de repente já falei O bagulho tá abrindo minha mente, eu vou mandando evoluindo Bagulho pra você, é a primeira vez e eu vou vencer de você Assim eu vou mandando que o bagulho é muito louco Minha vez eu vou voltando e vou vencer de novo Assim eu vou mandando, vou vencendo várias vezes Assim eu vou te chegando mano e eu não sou triste É pra falar como que é que pra perder cê não me convence A gente perde, treina, volta e vence, falou? É humildade, pode ver mano que eu vou fazendo as rimas aqui com qualidade Porque é pra rimar cê sai do tom Eu não falo bosta com as minhas rimas, eu viajo até Boston, falou? Então presta atenção, vou até Boston pra ganhar de mim Nem com cupom, otário, vai vendo como é que faz Mano, rima na hora, você não é capaz Saber porque truta cê manda mal Mãe, perdi pro MEC, estudei, tô na multinacional E aí, eu do céu E aí, e aí, e aí, vamos lá Barulho pras rimas do MEC Barulho pras rimas do CANT CANT 2x0 E aí família, parabéns pro MEC, hein, primeira vez na batalha